E se o oceano incendiar E se cair neve no sertão E se o urubu cocorocar E se o Botafogo for campeão E se o meu dinheiro não faltar E se o delegado for gentil E se tiver bife no jantar E se o carnaval cair em abril E se o telefone funcionar E se o Pantanal virar pirão E se o pão de açúcar desmanchar E se tiver sopa pro pião E se o oceano incendiar E se o Arapiraca for campeão E se a meia-noite o sol raiar E se meu país for um jardim E se eu convidá-la pra dançar E se ela ficar assim, assim E se eu entregar meu coração E meu coração for um quintinho E se meu amor gostar então de mim E se eu meiai-noite o larges E se o Fl recruit E se eu não tocasse E se o Monro Cartografia só O Pichain Que fingiu que me amava E depois zombou de mim Tinha os olhos de turquesa E a boca de carmim O calor da natureza Coração de trampolim E fazia sua presa Numa torre de marfim Leviana com certeza Japonesa de Pequim Me deixou desconsolado Quase, quase assim, assim Sentimento injuriado Sem um sonho, sem um fim Namorei uma morena Do cabelo Pichain Que fingiu que me amava E depois zombou de mim Tinha os olhos de turquesa E a boca de carmim O calor da natureza Coração de trampolim Coração de trampolim Sentimento Sentimento injuriado Sem um sonho, sem um fim Namorei uma morena Japonesa de Pequim Namorei uma morena Tinha os olhos de turquesa Tinha os olhos de turquesa Quase, quase assim, assim Leviana com certeza Leviana com certeza Coração de trampolim Leviana com certeza Coração de trampolim Me deixou desconsolado Japonesa de Pequim E aí Ela cisma de voltar Ela cisma de voltar Entre no botão Sorri Sorri Quase pra te provocar Sim, goza tal felicidade Que tu vais ter que te amarcar Vais perseguir a maldita Vais insultá-la na rua Vais jogar pedras na lua Vais montar uma guarita Pra que aquela esquisita Não se atreva a voltar E aí, e aí, e aí, e aí Nela cisma de voltar Sorri quase pra te perdoar Sim, exala tal liberdade E não podes mais tolerar Vai manchar tuas verdades Vai se enfiar no teu leito Traz-te no teu próprio peito Vai quebrar todas as grades De que um homem é feito Pra esquecer de voar E aí, e aí, e aí Ela cisma de voltar Sorri quase pra te convidar Quase pra te convencer Quase pra te complicar Quase pra te confundir Mesmo pra te enlouquecer Mesmo pra te despertar Quase pra te confundir Mesmo pra te enlouquecer Mesmo pra te despertar E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí, e aí Os dias ainda suporto As noites é que eu me condeno E de madrugada eu acordo Sangrando canções de veneno O sol dos teus olhos me mata E a lua dos meus te apavora Derrama-se o ouro na prata Inventa-se o sangue da aurora Marés de saudade já cedo Batendo nas praias vazias E o meu coração nos rochedos Morrendo em marés de agonia E assim são as águas da vida E o mar é o mistério que pasma Tu és a cidade perdida E eu sou o navio fantasma Eu sou o navio fantasma Eu sou o navio fantasma Do jeito que o mundo anda Preciso dançar melhor Desarrumar o destino Saber de toda demanda Provar do meu desatino Desaprender todo o ensino Se não der pé desafino O coro dessa ciranda Do jeito que o peito bate Preciso dançar melhor Se não o xadrez vira dama Se não o beck rebate Quem chora pouco não mama Riso demais vira drama Não sinto quem não se inflama Não temo quem não se trate Do jeito que ela me mexe Preciso dançar melhor Se não o paixão vira posse Se não o c vira s Espirro passa por tosse Infado vira finesse Não sinto quem não se coce Não vejo quem não se avesse Do jeito que o mundo anda Preciso dançar melhor Desarrumar o destino Saber de toda demanda Provar do meu desatino Desaprender todo o ensino Se não der pé desafino O coro dessa ciranda Do jeito que o peito bate Preciso dançar melhor Se não o xadrez vira dama Se não o beck rebate Quem chora pouco não mama Riso demais vira drama Não sinto quem não se inflama Não temo quem não se trate Do jeito que ela me mexe Preciso dançar melhor Se não o paixão vira posse Se não o c vira s Espirro passa por tosse Espirro passa por tosse Enfado vira finesse Não sinto quem não se coce Não vejo quem não se avesse Não sinto quem não se af巣 Não vejo quem não se af酒 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Minha volta, volta Minha volta e meia, ciranda de areia, oveio dobrado Meu canto mexe um tempero de amor feiticeiro De corpo fechado, cego, solto Passei a semana pensando em você Sofrendo por tudo, querendo você Lembrando mentiras bonitas pra te dizer Marina morena, você não pintou Me viro seu rosto e faço pavor E salva do abismo, do abismo de me perder No vento da maré cheia Meu canto ponteia Na noite calada Fogueira que me clareia E o fogo me estendeia De chamas ferradas Leve e lenta Branca, branca, solto Passei a semana pensando em você Sofrendo por tudo, querendo você Lembrando mentiras bonitas pra te dizer Marina morena, você não pintou Me viro seu rosto e faço pavor Me salva do abismo, do abismo de me perder Quando restou o pandeiro Peixe de cativeiro Cantiga armada Meu sangue dança na veia Canção de sereia De alma penada Vaga Magra Livre Vaga Magra Livre Vaga Magra 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 Sou pequeno feito conta Bem menor que grão de milho Minha terra é minha infância Onde estou é meu exílio Amanhã sempre madruga Quando o corpo ainda descansa Esquecido do seu sono Claridade muito branca A preguiça não faltava Nem sobrava esperança Pela tarde escurecia Vendo aval de passo preto Nenhum vento extraviado Vento varo arvoredo Nenhum susto ou desejo Me passava tanto medo A noitinha vinha vindo Pelas asas dos morcegos Uma dor se acomodava Nas profundas do meu peito Não sabia que a saudade Era triste desse jeito Sou pequeno feito Sou pequeno feito conta Bem menor que grão de milho Minha terra é minha infância Onde estou é meu exílio Minha terra é minha infância Minha terra é minha infância Minha terra é minha infância Obrigado.